Segura o vitão! Um beijo seu, em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade E tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga? Pra dizer ao mesmo se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Oh, paixão! Saiu da minha vida, levou a minha outra metade E tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga? Pra dizer ao mesmo se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga? Pra dizer ao mesmo se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Essa é apaixonada demais, né? Segura no pet Segura no pet O vazio que você deixou Maltratou meu coração Não ligou A minha solidão Tinha que acabar sim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Contei paixão quando me abraça Sem destino para longe Dizer que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só foi pra mim Quando tudo começou Você era meu e eu Eu sempre sonhei E enganei Pois você não me mudou Pois você não me mudou Pois você não me mudou Acho que você não me mudou Quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o teu caminho Eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o teu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Nesse amor Como jamais serei Com você Com você Eu vou em busca do meu Com você Com você Com você Com você Nunca imaginei Nunca imaginei que você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E aí Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Quando o telefone toca Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Esse amor é todo meu Eu vou dividir por três Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Oh, paixão Outra vez Cheguei tarde Você quer saber Por onde andei Quase morto De saudade Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abadido Só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se sobra Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra ter ciúme Só tô seu Vem pra beijar Vem nunca te esquecer Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Sinto falta de você Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Você puxa o violão aí vai Segura o dinheiro Tá amanhecendo mais um dia Eu aqui sozinho E a saudade me pedindo Pra buscar você O coração dando porrada Aqui dentro de mim O sangue esquenta E me parece Até que vai viver Pego o mercado Sem destino Rodo a cidade O sol no palco O cunhado A cabeça mil por hora No mesmo bar Eu sempre paro E pego por você Se os meus amigos Me perguntam Não consigo responder Se eu bebo É por te lembrar Ou pra te esquecer Eu só sei que bebo Eu só sei que bebo E enxacar Fico de fogo No outro dia Eu bebo novo Cada vez Tô bebendo mais Eu bebo Porque a bebida Me tira do supor Se achar muito Isso é só um pouco Do que a saudade faz Segura aí Hoje eu gasto Do meu último cruzeiro Vou beber O dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado A confessar a minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo Faz que tudo neste mundo É um amor tão profundo Só que o que deve vier Ela Me inspira tanto amor E eu sou um sonhador Converso que é por ela Ela E fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Gosto de ficar te olhando Passo tempo imaginando Seu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar O que tem que ser Assim será Vai acontecer Se eu esperar Você não entende As coisas que eu te digo O meu coração É o seu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que se dar Você não entende O que deixei comigo Quero você E vou te amar Gosto de ficar te olhando Passo tempo imaginando Seu modo de amar Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor de imagem pra dar E o que tem que ser Assim será Vai acontecer Se eu esperar Você não entende As coisas que eu te digo O meu coração É o seu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que se dar Você não entende O que deixei comigo Quero você E vou te amar Gosto de ficar te olhando Eu não sei se foi sonho meu Tudo aquilo que aconteceu Uma noite de festa E poesia O seu corpo Tocou o meu E o meu coração Percebeu Que o amor Vinha em forma De poesia Magia Quando dois olhos Se olham Se olham No mesmo olhar O coração Não consegue Mais segurar E quer amar Se apaixonar E na dança E na dança Peguei sua mão Nós rodamos Pelo salão E no peito O meu coração Já sabia Que o amor Vinha pra ficar Que eu tinha Que me entregar Que a força do amor Era a que eu vencia Eu te queria Eu te queria Fui numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas Se uniram Por um olhar Te vi dançar No meu olhar Vamos aproveitar esse reguezinho, vai! Os sentimentos Oh 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 You don't have to go Oh Oh You don't have to go Oh You don't have to Go Oh You don't have to I I I Ai, 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 Lovers I cry Ai, 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 Oh, this is a cry Ai, 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 Baby, please, don't go Não sei por que você se foi E quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E lhes adeus não pude dar Você marcou a minha vida Morreu e perdeu na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Você É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Mas sou feliz Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Eu fui embora O meu amor chorou 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 Eu fui nas asas de um passarinho Eu fui no beijo de um beijador Eu fui no beijo de um beijo de um beijo de um amor Tic-tic-tac do meu coração É na cena Tic-tic-tac do meu coração Chora, me ligue de um beijo de um beijo de um beijo de um beijo de um amor Amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor. Só porque a gente ficou lá na balada, você pode até estar afim, mas eu não tô. Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor. Só porque a gente ficou lá na balada, você pode até estar afim, mas eu não tô. Não quero seus carinhos, muito menos seu amor, tô fora do seu ninho, você já me espantou. Não tô nem aí, pressa, deixo de entrar, gosto de andar sozinho e não quero me amarrar. Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor. Só porque a gente ficou lá na balada, você pode até estar afim, mas eu não tô. Chora, meu amor! Não quero seus carinhos, muito menos seu amor, tô fora do seu ninho. Você já me espantou, eu tô nem aí, pressa, deixo de entrar, gosto de andar sozinho e não quero me amarrar. Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor. Só porque a gente ficou lá na balada, você pode até estar afim, mas eu não tô. Para de ligar, trem! Essa é a nossa, hein? Joguei Machado, olha o desgrama! Joguiou, detonou meu coração, deletou qualquer chance da paixão. Tomara que não vá se arrepender, quando eu partir pra outra é pra valer. Não vou deixar sequer nenhuma pista, e no amor vou te excluir da minha lista. Te odeio, te adoro, mas faço o que quiser do meu coração. Te sinto, te chamo, não gosto mais de mim do que essa paixão. Te odeio, te adoro, não penso que é difícil te esquecer. Agora, desmorto, todo eu faço e livre pra você. Joguiou, detonou meu coração, deletou qualquer chance da paixão. Tomara que não vá se arrepender, quando eu partir pra outra é pra valer. Não vou deixar sequer nenhuma pista, e no amor vou te excluir da minha lista. Te odeio, te adoro, mas faço o que quiser do meu coração. Te xingo, te chamo, não gosto mais de mim do que essa paixão. Te odeio, te adoro, não penso que é difícil te esquecer. Agora, desmorto, todo eu faço e livre pra você. Te odeio, te adoro, mas faço o que quiser do meu coração. Te xingo, te xingo, te chamo, não gosto mais de mim do que essa paixão. Te odeio, te adoro, não penso que é difícil te esquecer. Agora, desmorto, todo eu faço e livre pra você. Judiou, detonou meu coração. Hoje eu quero te tocar, sentir teu coração Quero namorar, viver essa paixão E dar um beijo, esse amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar E aumenta o desejo de me apaixonar Vem me beijar, meu bem, nosso desejo é ser apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um É, você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar no céu azul Aí então quando você sentir os lábios Verá que o seu caminho pede contra o meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar no céu azul Aí então quando você sentir os lábios Verá que o seu caminho pede contra o meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Yeah É, moda bonita, hein? Essa é apaixonada demais, hein? Domingo de manhã e nada mudou Eu pego o telefone, mas você nem ligou Lembrando das conversas e de tudo que rolou Eu não suporto mais essa situação Amor bandido não, tem conserto não Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue, mas não me faça sofrer Quando te vejo, descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco o meu juízo, perco a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar Domingo de manhã e nada mudou Eu pego o telefone, mas você nem ligou Lembrando das conversas e de tudo que rolou Eu não suporto mais essa situação Amor bandido não, tem conserto não Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue, mas não me faça sofrer Quando te vejo, descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco o meu juízo, perco a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar A solidão dentro do meu peito vai me machucar Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue, mas não me faça sofrer Quando te vejo, descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco o meu juízo, perco a direção Eu saio do limite e pego a cor da mão Essa paixão não vai passar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar A solidão dentro do meu peito vai me machucar Segura o mar Segura o mar Saudade do meu Goiás Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocastes por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem ama um nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que chora sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Se tudo que faço você acha errado Se tudo que quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir seu caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca briga Você se grita, diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Essa vai pra bolsada de sinopro Que tá presente aí hoje Não me venha outra vez Me tirando o juízo E falando de amor Com aquele sorriso Não me venha outra vez Te esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me venha outra vez Ainda estou me curando Vai embora porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida A minha vida Quando você me encontrar Não tenha deceio de dizer Alô Nem mude seus olhos pra outro lugar Nem fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida voar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você E eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Pode ir Não me peço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo Me quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Não deixarei Você levar Essas eu Não deixarei Você levar Não deixarei Muito desculpa Obrigado Seus efeitos Ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Gravada em tentar Te esquecer Te vejo Nos meus sonhos Me devolvendo O céu Não sinto na boca O gosto Do mel Que eu sentia Sempre que beijava Você Só sei Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito Do seu peixe Que me deixou Assim Assim Preciso de um remédio Que cura Essa saudade Diminuindo A dor Que no meu peito Invade Que me cure Ou me ajude A esquecer Preciso de um antídoto Que salve Esse amor Que tire Os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que fazer Se pra curar O meu remédio É você Seus efeitos Ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim Da batalha Travada Em tentar Te esquecer Te vejo Nos meus sonhos Me devolvendo O céu Então sinto Na boca O gosto Do mel Que eu sentia Sempre que beijava Você Só sei Que esse romance Ainda vive Em mim O efeito Do seu peixe Que me deixou Assim Assim Preciso de um remédio Que cura Essa saudade Diminuindo A cor Que no meu peito Invade Que me cure Ou me ajude A esquecer Preciso de um antídoto Que salve Esse amor Que tire Os sintomas Que me causam dor Eu não sei Mais o que fazer Se pra curar O meu remédio É você Preciso de um De um remédio Que cura Essa saudade Diminuindo A dor Que no meu peito Invade E me cure Ou me ajude A esquecer Preciso de um antídoto Que salve Esse amor Que tire Os sintomas Que me causam dor Eu não sei Mais o que fazer Se pra curar O meu remédio É você Seus efeitos Estou tentando Mander esse amor esquecido Vou lutar às vezes Pra me manter sempre distraído Pra não correr o perigo De te procurar Ficou em minha chama E não apaga de uma vez Leva algum tempo Pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu Não me desculpo E nem peço pra voltar É tão difícil Dar adeus No sentimento Que não desencana Quero curtir a vida Mas sempre Depois de uma balada O coração te chama É fato Que acabou Mas eu não te esqueci É fato Que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece Que não vai sair Tão fácil Esse coração Balhaço É fato Que acabou Mas eu não te esqueci É fato Que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece Que não vai sair Tão fácil Esse coração Balhaço Tão difícil Dar adeus É um sentimento Que não desencana Quero curtir a vida Mas sempre Depois de uma balada O coração te chama É fato Que acabou Mas eu não te esqueci É fato Que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece Que não vai sair Tão fácil Esse coração Balhaço É fato Que acabou Mas eu não te esqueci É fato Que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece Que não vai sair Tão fácil Esse coração Balhaço É fato Que esqueceu Mas ainda mora aqui Esse coração Balhaço É fato Que acabou Mas eu não te esqueci É fato Que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece que não vai sair Tão fácil Desse coração Balhaço Corazão Te falei Mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino Sem destino Para longe Sem que vou Irei em busca De um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida Não pertence a você De você Só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era mulher Eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem Mudou Pois você, meu bem Mudou Pois você, meu bem Mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Chega o seu caminho Chega o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Se você Se você ama Se você chora Se você sente saudade De alguém Essa música foi feita Pra você É as palmas Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Fala pra pessoal Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Para te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar É assim ó Basta você chegar pro meu olhar me acusar Todo mundo já percebe Que eu sinto algo por você Já não preciso nem dizer Se nunca percebeu é que não prestou atenção Ou você vive distraída Ou talvez tá fingindo que não vê Que eu sou louco por você Por você Pensando em nós dois às vezes tomando olha mais E quando a gente tá amando a gente sempre faz Umas loucuras pra alimentar o amor Ou pra tentar esquecer E se eu fico longe corro é do mesmo jeito O amor chegou rascando arrebentando o meu peito E tudo na vida acontece quando tem que acontecer O mesmo que eu corra e tente fugir Aqui dentro de mim só encontro você Basta você chegar pro meu olhar me acusar Todo mundo já percebe Eu sinto algo por você Já não preciso nem dizer Se nunca percebeu é que não prestou atenção Ou você vive distraída Ou talvez tá fingindo que não vê Que eu sou louco por você Pensando em nós dois às vezes tomando olha mais E quando a gente tá amando a gente sempre faz Umas loucuras pra alimentar o amor Ou pra tentar esquecer E se eu fico longe corro é do mesmo jeito O amor chegou rascando arrebentando o meu peito E tudo na vida acontece quando tem que acontecer E se eu fico longe corro é do mesmo jeito O amor chegou rascando arrebentando o meu peito E tudo na vida acontece quando tem que acontecer O mesmo que eu corra e tente fugir Aqui dentro de mim só encontro você Eu sabia que iria acontecer um dia Sabia que era mesmo assim A força da paixão Por enquanto Ainda estou naquela fase de ficar sonhando Com os meus pensamentos Vindo sempre em sua direção Quando falo contigo Eu não sinto os meus pés no chão E quando dei por mim Já foi, já era Perdi a razão Está de um jeito que o melhor lugar pra mim É o lugar onde você está Se depender de mim Tá decretado A gente vai se amar E quem me vê eu te olhando Já percebe que eu te quero Eu te olho Diferente É inexplicável Esse trem que eu estou sentindo Só da você E quem me vê eu te olhando Já percebe que eu te quero Eu te olho Diferente É inexplicável Esse trem que eu estou sentindo Só da você Na minha mente Não sei porquê Só sei dizer Eu vivo pensando na gente Não sei porquê Só da você Só da você Na minha mente Na 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 Quando falo contigo Eu não sinto os meus pés no chão E quando dei por mim Já foi, já era Perdi a razão Está de um jeito Que o melhor lugar pra mim É o lugar onde você está Se depender de mim Tá decretado A gente vai se amar E quem me vê eu te olhando Já percebe que eu te quero Eu te olho Diferente É inexplicável Esse trem que eu estou sentindo Só da você E quem me vê eu te olhando Já percebe que eu te quero Eu te olho Diferente É inexplicável Esse trem que eu estou sentindo Só da você Na minha mente Não sei porquê Só sei dizer Eu vivo pensando na gente Não sei porquê Só da você Só da você Na minha mente Na 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 Só da você Só da você Na minha mente Por que será que o meu mundo Fica tão confuso Se estou perto de você Viagem inexplicável Um sonho do passado E ainda não morreu Um anjo sussurrou no meu ouvido Diz que o nosso amor é algo indescritível O jeito de falar O brilho no olhar Mas o destino é mesmo imprevisível Não dá pra explicar Tô vendo dentro dos seus olhos Que você me quer Eu sei que o tempo Não afaga E vem o que vier Está escrito lá na lua Com frases de fogo Não dá pra explicar Deixar que o sol derreta o gelo do seu coração E esse amor adormecido explode Feito um vulcão Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo Por que será que o meu mundo Fica tão confuso Se estou perto de você Viagem inexplicável Um sonho do passado E ainda não morreu Um anjo sussurrou no meu ouvido Diz que o nosso amor é algo indescritível O jeito de falar O brilho no olhar Mas o destino é mesmo imprevisível Não dá pra explicar Tô vendo dentro dos seus olhos Que você me quer Eu sei que o tempo Não afaga E vem o que vier Está escrito lá na lua Com frases de fogo Não dá pra explicar Deixar que o sol derreta o gelo do seu coração E esse amor adormecido explode Feito um vulcão Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo Não dá pra explicar Tô vendo dentro dos seus olhos Tô vendo dentro dos seus olhos Que você me quer Eu sei que o tempo não afaga E vem o que vier Está escrito lá na lua Com frases de fogo Não dá pra explicar Deixa que o sol derreta o gelo do seu coração E esse amor adormecido explode Feito um vulcão Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo O que será? Eu não aguento mais tanta solidão Chega de brincar com o meu coração Acabou seu tempo Eu tô indo embora Eu te dei carinho Você disse não Que não rolava mais a nossa paixão E até já descobri que de mim você já nem gostava Não se esqueça que um dia o jogo pode virar E hoje eu posso estar aqui Amanhã, sei lá Tentando encontrar um amor de verdade Quero percorrer a estrada Agora que você partiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque de você eu não desisto Corrumpendo, vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não se esqueça que um dia o jogo pode virar E hoje eu posso estar aqui Amanhã, sei lá Tentando encontrar um amor de verdade Quero percorrer a estrada que você partiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque de você eu não desisto Corrumpendo, vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar E merda de uma vez que estou apaixonado Deixa eu te amar Deixa eu te amar O que é de você eu não desisto Corrumpendo, vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu não aguento mais tanta solidão A sua voz me segue junto ao som do vento Meu cheiro me persegue a fio pelo ar Em flechas te desenho E o meu pensamento Até de olhos fechados Vejo o seu olhar Ao teu olhar Quando acontece não tem pra que nem por que Eu admito me enlouqueço por você Não quero nem saber Quero de novo todo dia Cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras E a gente faz É nesse teu jeitinho Que eu me apego bem facinho Quero de novo todo dia Cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras Eu me apaixono nas loucuras E a gente faz É nesse teu jeitinho Que eu me apego bem facinho A sua voz me segue junto ao som do vento Teu cheiro me persegue a fio pelo ar Em flechas de desenho E meu pensamento Até de olhos fechados Vejo o seu olhar Vejo o seu olhar Ao teu olhar Quando acontece não tem pra que nem por que Eu admito me enlouqueço por você Não quero nem saber Quero de novo todo dia Cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras Que a gente faz É nesse teu jeitinho Que eu me apego bem facinho Quero de novo todo dia Cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras Que a gente faz É nesse teu jeitinho Que eu me apego bem facinho Quero de novo Eu me apaixono nas loucuras Que a gente faz É nesse teu jeitinho Que eu me apego bem facinho Quero de novo todo dia Cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras Que a gente faz É nesse teu jeitinho Que eu me apego bem facinho Que eu me apego bem facinho Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou o meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão Não tem paixão Quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Sigo o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Sigo o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Com você Obrigado.